Então aqui é o rio Yamuna, onde as gopis dançavam ao redor de Krishna enquanto ele tocava sua flauta. Rio Sagrado, um lugar belíssimo e um lindo fim de tarde lá atrás. Rio Sagrado, um lugar belíssimo e um lugar belíssimo e um lugar belíssimo e um lugar belíssimo. Rio Sagrado, um lugar belíssimo e um lugar belíssimo e um lugar belíssimo e um lugar belíssimo. Rio Sagrado, um lugar belíssimo e 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 um lugar bel Legenda por Sônia Ruberti